Essa é sucesso, lá no repertório novo da morena Vem pro piseiro apaixonado Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometo me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional Na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir